Olá, tudo bem? Eu sou a Isabel e vou conversar com você sobre a obra Macaquinho. A história tem como personagem principal Macaquinho, que toda noite aparece no quarto do pai e não o deixa dormir. A cada noite, Macaquinho tem uma nova desculpa. Ele sente fome, está com medo ou com frio. E assim, pacientemente, o pai vai resolvendo os incômodos do filho, que parecem não ter fim. Até que certo dia, Macaquinho revela a verdadeira causa de suas visitas noturnas. Ele sente saudades do pai e busca a atenção dele à noite. Após a revelação, os dois passam mais tempo juntos e Macaquinho para, enfim, de visitar o quarto do pai nas horas de sono. Além de promover a fruição literária, esta história permite falar sobre a expressão de sentimentos e emoções com as crianças. Ela possibilita também conversar a respeito de vivências sociais. O autor de Macaquinho é Ronaldo Simões Coelho, que nasceu em São João del Rey em 1932 e faleceu em Belo Horizonte em 2020. Ronaldo é um dos mais importantes autores da literatura infantil brasileira. Formado em medicina, escreveu mais de 50 livros para crianças, com os quais recebeu prêmios e recomendações da Biblioteca Internacional de Munique. Algumas de suas histórias foram ainda adaptadas para o teatro ou viraram música. A ilustradora Eva Furnari nasceu na Itália e mudou-se para São Paulo nos anos 1950. Tem mais de 60 livros publicados no Brasil e no mundo. Seus trabalhos já foram premiados diversas vezes. Em 1998 e 2006, recebeu o prêmio Jabuti de Melhor Ilustração. Agora que você já conhece um pouco da obra, vamos falar sobre a leitura dialogada. Ela é uma atividade bastante simples que consiste na conversa entre o adulto mediador da leitura e a criança. Essa prática permite que a criança se torne participante ativa da leitura do adulto, em vez de apenas ser um ouvinte passivo. Esse tipo de interação acontece durante o ato de ler o livro em voz alta, mas o processo pode começar bem antes da leitura em si e continuar depois. A leitura dialogada de obras literárias contribui para o fomento da literacia emergente. Segundo a Política Nacional de Alfabetização, a PNA, a literacia emergente ocorre antes do processo formal de alfabetização, quando a criança desenvolve de maneira lúdica habilidades importantes na aprendizagem da leitura e da escrita. O manuseio do livro literário ilustrado, a escuta e a participação da criança na leitura são fundamentais para a familiaridade com o livro literário, como um objeto da cultura letrada e para a ampliação de vocabulário. A prática da leitura dialogada está alinhada à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que propõe um processo de ensino e aprendizagem centrado no texto. O programa Tempo de Aprender, desenvolvido a partir das diretrizes da PNA, ressalta que a habilidade de escuta deve começar a ser incentivada na infância. Ao ouvir histórias, a criança entra em contato com os sons das palavras. Assim, desenvolve a consciência fonêmica dos sons e a consciência fonológica da relação entre os sons e as letras, fundamentais para o processo de alfabetização. A narrativa visual também tem muita importância, pois ela é o ponto de contato direto entre a criança e o objeto livro. Ainda sem saber ler as palavras, a criança já consegue ler as imagens. Em Macaquinho, as ações acontecem à noite e as cores suaves e os tons de azul que Eva Furnari usou nas ilustrações transmitem a sensação de estar anoitecendo na história. Quando o macaquinho é retratado, seu rosto e sua linguagem corporal expressam sentimentos e sensações, como frustração e satisfação. Pelo formato da boca e dos olhos, por exemplo, é possível identificar se ele está feliz ou triste. Agora vamos falar das atividades práticas de leitura dialogada. Elas irão auxiliar você a preparar situações de leitura da obra em sala de aula. Você pode adaptar essas atividades de acordo com a idade e a necessidade da turma. Para começar, forme uma roda com os alunos e se posicione em um lugar da roda onde todos possam ver o livro com facilidade. Antes de começar a leitura, deixe os alunos manusearem o livro como quiserem. Caso eles ainda não saibam como folhear um livro, mostre a eles como fazer. Depois de algum tempo de familiarização, chame a atenção dos alunos para a capa, ressaltando os elementos que a compõem. Em seguida, incentive os alunos a levantarem hipóteses sobre a obra. Faça as seguintes perguntas. Como vocês imaginam o que é a história deste livro? Alguém já foi para a cama dos pais à noite? Por que vocês tiveram vontade de ir para a cama dos seus pais? O que vocês disseram ao ir para a cama deles? É importante que os alunos se manifestem. Caso necessário, incentive os mais tímidos. Após as perguntas, comece a leitura do livro. Para realizar uma boa leitura dialogada, é importante conhecer bem o texto e as ilustrações. Além disso, prepare perguntas que poderão ser feitas aos alunos durante a leitura. A história do livro é contada principalmente pela interação entre macaquinho e seu pai, que aparecem juntos desde a capa. Durante a leitura, chame a atenção da turma para as ilustrações e faça perguntas como Você pode formular outras perguntas. Para finalizar, leia as últimas frases do livro e deixe os alunos comentarem livremente sobre a prática de leitura em casa. Pergunte se eles costumam ler antes de dormir ou em algum outro momento do dia. Pergunte também quem lê com eles, que tipo de livro eles leem e que tipo de história eles mais gostam de ler. Abra um momento de conversa para os alunos recontarem a história do jeito deles. A partir do que você contou, veja o que ficou marcado na memória de cada um. Escreva na lousa as palavras frio, medo e saudades, para que os alunos possam falar sobre tudo isso que macaquinho experimentou. Se julgar interessante, peça que escolham uma dessas palavras para exemplificar algo que estejam sentindo ou já sentiram. Diga que às vezes pode ser difícil explicar aquilo que sentimos, mas que com o tempo aprendemos a expressar nossas emoções. A leitura é essencial no desenvolvimento e no aprendizado infantil. Por meio dela, a criança treina o olhar, a escuta e principalmente seu poder de imaginação. Por isso é importante conversar com os familiares ou responsáveis pelas crianças na educação infantil sobre a literacia familiar, o conjunto de práticas e experiências relacionadas com a linguagem oral, a leitura e a escrita que a criança vivencia com seus pais ou cuidadores. Na primeira reunião do ano, apresente a proposta de leitura em família para os familiares e responsáveis e fale do papel da literacia no ambiente familiar. Você pode mencionar o guia Conta Pra Mim, disponível no site do Ministério da Educação. Ressalte que não é necessário disponibilizar muito tempo do dia para isso. O importante é que seja um tempo de qualidade com as crianças, para ler, escutar, brincar e motivá-las a contar suas próprias histórias. Você pode conferir outras sugestões de conteúdos e atividades no material do professor digital em PDF. Tenha um bom trabalho! Até a próxima!